Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje, galera, é do Thiago Souza, ele tá mandando aqui pra gente um jogo totalmente diferente Eu gosto muito quando é jogo diferente, vocês não fazem ideia do quanto, beleza? Então mano, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda, galera Links de como enviar seus carros aqui pra ser carros dos inscritos estão na descrição do vídeo E também o servidor do Discord também tá aí na descrição dos vídeos, beleza galera? Ele tá mandando aqui pra gente um jogo que chama Pixel Car Racer, tá? Vamos ver o carro que ele vai fazer aqui, acho que isso aqui dá pra deixar o som, né? Show demais Esse jogo eu nunca tinha visto, é um jogo com um carro pixelado de propósito, né mano? Eu acho muito interessante esses casos assim Eu não sei que carro que é Isso aí eu não vou saber, tá galera? Então a gente vai mesmo se atentar aqui à customização dele, né? Porque não tem como eu saber que carro que é, ele colocou algumas coisas ali Esse jogo eu acho que é aquele joguinho de drag, né? Que tem nesses... nos celulares e tudo mais Esses joguinhos de drag que eu jogava naqueles navegadores antes No jogo de flash mesmo que eu jogava na minha infância, cara Bem bacana que agora tá tendo pra celular também, né? Colocou o aerofólio aqui azul e tá ficando bonito É tipo um Silvia esse carro aí, parece muito com o Silvia Pelo menos à frente, né? Parece muito com o Silvia, cara Tá mexendo na aerofólio aqui ainda, ele tá meio na dúvida, né? Ele tá testando pra ver qual que fica mais bonito, né galera? Ele tá testando Vamos dar uma olhada O banco ele já colocou Agora a questão dos vinils, né mano? Vamos ver aqui Olha lá, ficou da hora, mano Da hora o carro, mano Performance agora Mano, ficou bem da hora o carro desse jeito Com os vinils meio nipônicos assim, né? Com esse azul E tem umas partes em preto Ficou show de bola, galera Show de bola mesmo Vou dar um 10 aqui que eu gostei muito, cara Vamos ver a roda que ele vai pôr É meio que o vinil pronto do jogo, né? Não tem muita dificuldade também Mas não tira o mérito, né galera? Então tá aqui o carro dele, galera Show Gostei muito do jogo Olha lá, colocou a bicicleta em cima Dá pra colocar até bicicleta em cima do carro, velho Colocar um carro pra viajar Será que você pode pegar Tinha umas motos ali Será que pode carregar a moto na carretinha, velho? Da hora, galera Então, mano Já deixei o seu like Jogo diferente, né? Merece a atenção de todos nós Já deixei o like Já se inscreve no canal, galera Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo Muito obrigado, Thiago Pelo envio Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau